Bom pessoal, a gente vai agora começar a brincar com esse conceito aí de DNA civilizacional e eu queria aprofundar um pouco, porque o Renato trouxe duas variantes aí, que eu vou ler para vocês, dizendo que o DNA tem o tal do genótipo e o fenótipo, né? E não vou ficar também entrando nessas discussões mais profundas, mas o que eu acho que é interessante é o seguinte, quando a gente introduz uma nova mídia, e eu acho que a gente pode começar a chamar isso de tecnologias de trocas, e aí eu estou de alguma forma, qual é a grande novidade? Eu estou trazendo a economia, a leitura de economia está me trazendo novos insights, porque a gente vem da comunicação, uma escola de comunicação lá do Canadá, e eu estou agora tentando trazer a escola austríaca de economia, que fala de trocas, que fala de ordem espontânea, então quando a gente fala de troca, a gente tem tecnologias de troca. E aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o que a gente vai chamar, eu estava chamando de modelo de administração, no livro Administração 3.0, eu vou chamar de modelo de interação. Então, as interações são definidas, né? E o modelo de como você faz a intermediação é definido pelas trocas que você tem. Então, qual é o limite civilizacional que nós tínhamos até a chegada do digital? Qual era o muro? É que o modelo de intermediação possível até este momento, era o modelo de intermediação do líder alfa. Sem o líder alfa, eu não conseguia, uma espécie sonora não consegue ultrapassar determinada capacidade de lidar com determinada complexidade demográfica. Quando eu introduzo as novas tecnologias de interação, eu posso mudar o modelo de intermediação. E é o modelo de intermediação que ficou obsoleto. Então, eu tenho um modelo de intermediação que está obsoleto. Qual é o modelo de intermediação? É o modelo oral escrito. Eu não consigo qualidade exponencial, eu não consigo quantidade exponencial com esse modelo atual. Eu só consigo superar esse modelo quando eu introduzo o novo modelo de interação. E a partir daí a gente começa a caminhar. Então, as coisas começam a dar uma melhorada em termos de visão. Qual é o grande desafio? O grande desafio é a reintermediação, que a gente está chamando de descentralização. É reintermediar. É a capacidade que a gente tem de construir com esse novo código civilizacional, com esse novo DNA, um novo, uma nova civilização. E aí a gente, então, introduz... E aí quando o Renato traz o fenótipo e o genótipo, o que acontece? Existe uma coisa que é mais fixa, e aí é um debate que a gente vai fazer agora para frente, existe uma coisa mais fixa, que são as características da própria mídia. E existe uma explicação e um trabalho que vai ser feito, por exemplo, para a pessoa poder começar a desenvolver as teorias em todas as áreas, educação, direito, política, etc., você vai precisar de um novo... E aí o que ele chama de fenótipo seria a cosmovisão. Ele vai precisar de uma explicação lógica, que foi pegando para facilitar, pegando a coisa da república, é por que a gente vai construir uma república? Mas o rei não é indicado por Deus? Se então você precisou de uma cosmovisão para explicar, não, Deus não é indicado por Deus. O rei não é indicado por Deus. A gente não pode misturar religião com indicação na administração. Vamos escolher uma pessoa escolhida de baixo para cima. Precisou de uma cosmovisão para fazer a passagem. Mas peraí, mas ele não é escolhido por Deus? Ele não é indicado por Deus? Não. Isso está atrapalhando. E aí as pessoas precisaram evoluir. A própria religião precisou aceitar isso, modificar essa história. E aí a gente passou por uma nova etapa. E a gente precisa agora de uma cosmovisão para dizer, peraí, é possível que a gente consiga administrar uma sociedade e resolver todos os problemas da sociedade através dos rastros? Mas aí não vai ter um problema da plebe-guinara tomando as decisões? Foi mais ou menos o que aconteceu naquela época. As pessoas têm maturidade para serem tão independentes assim? O que será de uma escola sem um professor? O que será de uma escola sem um Estado definindo a linha de raciocínio que os estudantes têm que aprender? Por aí vai. O que vocês dizem?